Tião Goiano e Odilon Por uma música que você vai cantar daqui a pouquinho Já aconteceu assim de você estar fazendo uma cantoria, um show E ver uns caboclo se escutando a cantiga E dar uma beçada na marvada Chega a ficar meio trapaiando assim, trancafiando Já, bastante, Luiz, bastante Tem uns caboclo aí meio E aquele assunto do caba pedir a mesma cantiga assim Um punhado de vez, porque ele está meio dilureiro do cotovelo O Odilon conhece bem isso aí Aquilo dói, Luiz Caboclo chega ali e começa a ficar por volta do barcão E vai queimar uma, queimar outra E quando ele queimou o dente que já está mesmo cozido Ele te pede a música Você acaba de cantar O caboclo nem ali está, já saiu Depois ele volta lá e fala assim Canta a minha música, é a mesma coisa Isso é quando os caras dão as beçadas e queimou o dente Ele não aguenta mais, né? Ele não escuta e pede e sai E isso aí aborrece a gente Imagina, eu imagino também Que tem muito, eu conheço muita gente que liga pra minha visão Que tem suas churrascarias, seus restaurantes Que, ou dependendo do horário Até no café da manhã, escutando Brasil Caipira E escutar essa Esse trem dilurido que eu vou pedir pra você de buiá Pode interar, que eu estou vendo você fazer assim Pede, Luiz, pode pedir Paixão desenfreada Se nós der conta Pela estrada da saudade Me acompanha o abandono Nas noites de solidão Amanheço sem ter som No meu peito magoado Desgosto fez o seu trono Herança de um grande amor Que amei Sem ser o dom Arrubar os seus carinhos Fazia longas jornadas Cabresteado Cabresteado Pela força Da paixão desenfreada Ela era a estrela guia Luz da minha madrugada Para mim ela foi tudo Eu pra ela Não foi nada Foi mais uma desventura Como tantas que acontecem Ela já se esqueceu De quem nunca lhe esquece Quando eu vou pra aquelas bandas Coração chora e padece Porque aqueles caminhos Mil lembranças Nem entristecem Nem entristecem O caminho acostumado Não sabe Que aquele amor Já é Coisa do passado E não sabe Que seu dom Está morrendo Apaixonado Apaixonado Teão Goiano Teão Goiano e Adilon Essa pergunta Eu vou fazer por dois Todo cantador também É fã No caso desse Não de quem queimou o dente Mas já chegou Algum momento Você chegou perto Não era uma dupla Era um trio Eu de moleque Eu acompanhava a carreira deles Chamado Pedro Bento O Zé da Estrada Os homens que usaram Cantavam a moda de viola Cantavam tudo Então o dia que eu aproximei Do Pedro Bento principalmente A perna tremeu um pouco Eu era moleque Tremeu as pernas um pouco Depois que eu era amigo Ficou mais fácil E eu sei tchau Lembra assim Se não quiser falar nome Mas chegou perto Eu só saio quando Vai que eles cantam a música Que eu gosto É Tenho vários aí Eu tive Aí vários deles O Zé Matão Que eu já citei É um deles Ronaldo Viola É E O João Mulato Né Também Agora O preferido mesmo Que foi o meu maior prazer E eu conhecia Ainda quando eu tinha Meus 15 anos Tive o prazer de conhecê-lo É o Tião Carreira e Pardina Tá bom E emendando nisso aí Traduzindo a pergunta Que eu não fiz direto Pra não matar o nome da cantiga Eu quero ouvir vocês Lamento de Carreiro Vamos lá Saudade Saudade Quanta saudade Um carro de boi rodando Subindo e descendo o céu Muita carga carregando Vai boiada Vai boiada Vai boiada Vai boiada Era o grito do carreiro Na estrada Vai boiada 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 É o grito do carreiro Vai boesse do carreiro Ai, boiada Eu era ainda criança Mas me lembro muito bem Das coisas da nossa terra Que hoje o sertão não tem Vai, boiada Vai, boiada Era o grito do carreiro Na estrada Vai, boiada Vai, boiada Vai, boiada Parceria Moeda forte Que movimenta o mercado Balagro Empresa brasileira Que juntou estudos Pesquisas Ciência e tecnologia Até chegar onde queria Exemplo em qualidade Produtividade E preservação do meio ambiente O Brasil É balagro Pra dar certo Tem que ser bom Pros dois lados Tião, Goiano e Odilon Eu quero agradecer a vocês Vocês é uma das duplas Que fez com que o Brasil caipira Mesmo Feito por um caba só Eu sou uma equipe Achei esse povo novo agora Que ajuda a nós deixar ele mais bom Mas eu quero agradecer a vocês A quantidade de vezes Que eu precisei E vocês me acudiram E se Deus quiser Como eu falei pra vocês Eu tenho aquele plano Pra 105 anos Já achei proposta Até a melhor Mas eu vou manter o pé Vai manter o 105 É, vou Aí não é pedir muito Já tá bom E eu quero agradecer a vocês Por toda vez Que deram a mão pra mim Obrigado, Luiz A gente que agradece aí E fica muito feliz Por fazer parte do seu trabalho E estamos juntos Sempre que você precisar A gente Vamos estar juntos É, o 105 Eu não garanto muito Chegar mais Enquanto eu puder Eu vou remando junto E aí você vai ter Que tuleirar nós Pra ir a fora Nós nem que nós Arrumar uma canoa De três remos Mas vamos Três remos E nós alui, né Mas vai Alui do canto Nós vamos conseguir Tá bom E vamos arrematar Esse proseamento E cantiga de hoje Uma que vai mexer Com o coração de muito Acabou Que acha que nem tem coração Mas vai descobrir que tem Eu vou pedir pra você De buiá Uma moda de viola Meu pai Cansado da luta Dos trancos da vida Saudade doída Bateu pra valer Lembrei do meu pai Lá no sítio nosso Meu velho Não posso ficar Sem te ver Cheguei bem cedinho Na cerca de arame Eu vi um enxame De abelha subir No velho morão Do chão estradeiro Exalava o cheiro Do mel jataí Batendo o orvalho Da alta pastagem Eu criei coragem Eu criei coragem Pro rancho desci Gritei no terreiro Ninguém na palhoça No eito da roça Meu velho Eu vi Beirando o acero Fui subindo o trilho Na roça de milho Entrei devagar O sol nesta hora Mostrava o seu brilho Meu pai é o seu filho Eu vim te abraçar O velho Tirou da cabeça O chapéu Olhando pro céu Pegou a chorar Dizendo Meu filho Que roupa limpinha Não rele na minha Pra não te sujar No peito do velho O suor corria Até parecia A mina da biquinha Meu filho A água está no arvoredo Eu trouxe hoje cedo A porunga cheinha Até meu almoço Eu deixei separado Está pendurado Num galho Darvinha Eu fiz hoje cedo Bem madrugadão Arroz e feijão Jabá com farinha Em suas palavras Em suas palavras Eu já decifrei E nem perguntei Mamãe, onde está? Na roupa do velho Guaxuma miúda E as mãos cascudas Que nem jatobar E ele me disse Ali nesta hora Você vai embora Onde vai pousar Papai, eu vou indo Não se aborreça Antes que amanheça Eu preciso voltar Eu beijei o rosto Do meu pai amado Entrou no roçado E o sultão foi atrás Eu também saí Chorando escondido Meu velho querido Eu te amo demais Que Deus ponha os olhos E continue acreditando Porque em tudo Deus é primeiro Brasil Caipira Tradição, cultura e respeito